Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. O Brasil é o segundo país no mundo em casos de rancenias e a gente só fica atrás da Índia. É uma doença muito antiga e que infelizmente ainda não foi erradicada e tem muitos casos todos os anos. Segundo o Ministério da Saúde, em média 30 a 35 mil pessoas têm a doença a cada ano no Brasil. A gente trouxe este assunto para a doutora Rafaela Frigério Lopes, que é dermatologista e recebe o Simples Assim. Muitíssimo obrigada, doutora Rafaela, por nos atender para tratar de um assunto que nem sempre é levado com muita seriedade pela população. Não é verdade? Eu já vi, está aí. Esses números absurdos. Sim. E aí o que é rancenias e afinal de contas? A rancenias é uma doença infecciosa. Então, na verdade, é uma bactéria que causa a doença. É uma doença de pele. Sim. É uma bactéria que ela acomete a pele, principalmente dois órgãos, a pele e os nervos. Os nervos periféricos, que a gente chama, né? Que são não do sistema nervoso central, não da cabeça, né? Os nervos que vão pro resto do corpo. Mas ela pode se espalhar e acometer todos os órgãos, né? Então, pulmão, adrenal, fígado, testículo, rinho, todos os órgãos. E que sintoma dá a pinta que eu tenho rancenias e que a pessoa possa ter rancenias? Isso, então. Como ela comete os dois órgãos principais, a pele e os nervos, então os principais sintomas são relacionados a esses órgãos. Então, na pele, a pessoa vai ter algum tipo de mancha, né? Que pode ser uma mancha branca, uma fase mais inicial. E depois pode ser uma mancha mais avermelhada, né? E o principal sintoma é que ela não tem a sensibilidade naquela mancha. Então, ela perde a sensibilidade. Então, ela não sente o quente, o frio. Às vezes, ela machuca e não percebe que se machucou, né? Então, esse é o principal sintoma da rancenias. E ela aparece em pequenas manchas ou essas manchas ficam espalhadas em grandes manchas pelo corpo? É assim, ó. Quando a gente fala em rancenias, a gente tem quatro formas principais de apresentação. Então, por isso que é uma doença difícil de fazer o diagnóstico, porque não é um quadro clínico só. Então, ela pode ser só uma mancha ou pode acometer o corpo inteiro, entendeu? Com várias manchas. Então, aí que tá a dificuldade da gente, às vezes, fazer o diagnóstico. Porque não é um quadro tão típico, às vezes. E como é que se pega a rancenias? Como é que ela é transmitida? Pelo contato, né? Principalmente gotículas, né? Só que tem que ser um contato, o que a gente fala, íntimo e prolongado. Então, se eu tocar em alguém com rancenias, não significa que eu vá pegar rancenias? De maneira alguma. Da mesma forma como nós, médicos, atendemos um paciente com rancenias e a gente não é contaminado. Então, geralmente são pessoas que moram na mesma residência. Então, por exemplo, pais e filhos, avós com filhos, com netos. São pessoas que convivem diariamente por um tempo prolongado no mesmo ambiente. Aí você pode pegar a rancenias. Só que você pode ter o contato com a bactéria e não adoecer. O seu organismo pode eliminar a bactéria e você não apresentar a doença. Ou pode apresentar a doença que são as manchas e as alterações da sensibilidade, né? Das mãos, dos pés. A doutora Valente tinha dito que as gotículas. Então, quer dizer que uma pessoa que beija, uma pessoa que tenha a rancenias, ela pode ser contaminada? O beijo? A troca de saliva? Sim, a troca de saliva, sim. Mas o contato, assim, uma conversa rápida, né? Eventual. Contato social, não. Não, isso não. E como é que se trata a rancenias? Sim. A rancenias, ela é tratada com um esquema com medicamentos que são antibióticos, né? Então, é dependendo da forma clínica, como eu falei, tem quatro formas principais de apresentação. Aí o paciente tem que ser... é uma doença de notificação compulsória. Então, a rancenias é uma doença que ela tem que ser notificada porque tem um programa para eliminar ela, né? Como um problema de saúde público. Então, o paciente tem que fazer esse tratamento pelo SUS, ele tem que ser notificado e aí vem o tratamento que são medicamentos que ele toma, tanto no serviço de saúde, como em casa. E esse tratamento pode ser de seis meses a um ano. E se ele... porque eu ouvi dizer que se ele parar esse tratamento, ele pode prejudicar a cura, pode atrapalhar a cura, né? Ele tem que fazer direitinho até o final. Isso. Por isso que ele é acompanhado num serviço de saúde, né? Então, ele faz o acompanhamento mensalmente, ele recebe uma dose que é supervisionada e depois ele leva para casa o comprimido para tomar. O paciente não tem custo nenhum. O paciente de rancenias, ele vai receber todo o tratamento pelo governo. Tudo gratuito. É um programa que funciona. Funciona certinho. Não falta medicamento. Realmente é bem eficaz. O que, na sua opinião, doutora Rafael, que trabalha num ambulatório de tratamento de ranceníase, pode justificar, o que poderia justificar que o Brasil ainda tenha tantos casos desta doença? Primeiro, pelo período de incubação que a gente fala, né? Porque, às vezes, a pessoa adquiriu, teve o contato da bactéria e demora muito para fazer o diagnóstico e o tratamento, ele fica transmitindo, né? Então, esse é um motivo. E o outro motivo é a dificuldade diagnóstica, né? Como é uma doença que tem muitos aspectos, se manifesta de várias formas diferentes, se o profissional, às vezes, não tem muita experiência, acaba deixando passar e não faz o diagnóstico tão precoce. Se a pessoa não tratar a ranceníase, de que maneira que ela evolui? Ela evolui com sequelas, né? Porque, como a principal complicação é a perda da sensibilidade, então, por exemplo, ela vai cozinhar, ela acaba se queimando, né? Machuca os pés e não percebe. Ela vai tendo lesões graves. Isso, ela vai ficando com as sequelas da ranceníase, né? Daí é que vem aquele mito de que caem as partes, por exemplo, ponta de dedo, nariz, de orelha, é isso? Isso, isso não acontece. Não cai nada. Tá. O problema é que a pessoa, como ela perde sensibilidade, ela vai se mutilando, a gente fala, né? Tendo essas... Mutilações. Mutilações que são irreversíveis, né? Então, assim, hoje, antigamente, a ranceníase não tinha tratamento. Por isso que era uma doença estigmatizada, né? As pessoas se afastavam de quem tinha ranceníase. Mudou o nome, inclusive, por causa disso. Porque falava-se lepra, né? Lepra, isso. Hoje, não. Hoje, a gente tem tratamento. As pessoas convivem socialmente normal, né? Então, não precisa ter medo, preocupação. Fazendo tratamento, não vai ter sequelas. O problema é o não tratamento, porque aí fica com as sequelas, né? Agora, uma última questão. Quem é que tem mais lepra? Homens ou mulheres? Ou não existe essa separação? É, não existe, eu acho. Atinge, a doença, ela atinge tanto o homem quanto a mulher. É. Um pouco mais em homens quando a gente olha a estatística. Mas é muito semelhante. Crianças e adolescentes também podem ter? Podem ter, mas é menos, né? Crianças é bem comum e adolescentes apresentam, mas menos que adultos. Existe alguma forma de prevenção, doutora Rafaela? Prevenção, eu acho que é mais, assim, a detecção precoce mesmo e o tratamento, né? E a pessoa se observar. Se observar, isso, é. Ter atenção para pequenas manchas, perceber se tem sensibilidade, esse tipo de situação. Isso, e na dúvida, né, procurar um profissional habilitado, né, capacitado, geralmente um dermatologista, um infectologista, que são profissionais que estão mais capacitados para identificar se é realmente ranceníase ou não, né? Ok. Muitíssimo obrigada, viu, pelas orientações. Foi um grande prazer. Eu que agradeço. Obrigada. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Cursos e artigos para artesanato. Legenda Adriana Zanotto